Já não basta tudo que a gente tá vendo de absurdo, ainda querem controlar a informação, mudar a narrativa e a história. Basta ver a história. A União Soviética era dono de um jornal chamado Pravida, quer dizer, a verdade. Então ali só existe uma verdade, é o controle da narrativa, é o estado autoritário, é aquele estado que quer controlar tudo. Aliás, a gente já viu essa cena aqui, esse esforço deste governo de aprovar um PL, que chamam de fake news, mas na verdade é PL da censura, onde querem controlar a informação. A gente tem que garantir que nenhum partido tenha controle de informação. Por isso, TV do PT, não. Isso é uma afronta à democracia, isso é um abuso de poder e isso só vai mostrar a expressão do autoritarismo que a gente já conhece. Entramos já com medidas e entraremos com uma ação contra esse absurdo, esse retrocesso e esse abuso de poder absurdo que uma criação de TV aberta do PT pode representar. Ainda mais com o histórico que nós já conhecemos. O Brasil não esqueceu.